O acidente foi no bairro Guanabara no início da manhã desta quinta-feira. De acordo com informações colhidas no local, o caminhão ficou sem freio na rua Erechim, voltou de irré e o motorista não conseguiu evitar o choque contra o barracão. Um dos trabalhadores se jogou dentro da caçamba de lixo antes do choque. Ele sofreu ferimentos na cabeça e foi encaminhado ao hospital regional por agentes do SAMU. O motorista e outro coletor que conseguiu pular a tempo não tiveram ferimentos.